Viemos as pessoas com armas e mataram as pessoas com as marcasas e daí nós abandonamos daqui. Isso não aconteceu em Mocimboa sozinho, aconteceu com outro distrito. Mocimboa, Palma, Muitumbi e Macomia. E vocês? Fugiam? Não fugi, sim. Para onde? Eu fugi para Nampura. E agora voltas e sentes em segurança aqui em Mocimboa da praia? Agora sim, agora temos segurança de ruandês. Sim é que temos, que estamos vivendo junto aqui. Ruandês, de força local. Também que Moreira são as pessoas como nós. Então quando aqueles pensamentos, quando chegam na tua cabeça, você logo começa a pensar naquilo que passou atrás. E depois? Não dorme? Dorme assim mesmo, nos habituamos. Sim. É difícil assim, viver aqui, tem que ter coragem, sim. Por que tem que ter coragem? Porque não confio, não sabe. Porque aqueles não avisaram, só vieram, vou. Então não sabemos já quando, passagem ou não passou. Cada qual está com ponto de interrogação.